E hoje no projeto do SBT Interior, Ser Feliz, nós vamos mostrar o exemplo do Itamar, que leva para as pessoas uma mensagem de motivação e de alegria. Quer saber de que forma que ele faz isso? Então acompanhe agora a reportagem, porque vale muito mesmo a pena. Quem foi que disse que para ser feliz precisa de muito? Dinheiro, fama, posição social, nada disso faz sentido para o Itamar. Felicidade para ele é outra coisa. Eu preciso do necessário para me sobreviver. Agora, o que é felicidade? Fragmentos, né? São momentos. E o que é? É oferecer algo para as pessoas, o que você tem. Aí você fica feliz. Vamos entender melhor essa história. O Itamar já fez de tudo um pouco na vida. Trabalhou na área militar, foi segurança, até empresário. Mas resolveu abrir mão de tudo simplesmente porque não estava feliz. A ideia de vender água no semáforo? O foco não é vender água, porque a água não precisa se vender, é necessidade. Não se vende água, necessita de água. Mas antes da água tem o cafezinho. Ele mesmo quem faz e oferece aos clientes. Até muda o figurino. A bebida vem acompanhada de um... Ótimo dia! A maioria retribui, viu? Um ótimo dia, meu caro. Já está sendo ótimo já, só de conversar com vocês. Ótimo dia, sem tempo ruim. Itamar é dono de um sorriso escancarado. Encaro o ofício de vendedor de água como diversão. A música é companheira inseparável. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. E o asfalto se transforma em palco. O espetáculo, em meio aos carros, ganha a performance de um dançarino. A alegria que contagia. É clichê, mas é a verdade. É o que o Itamar quer mostrar aqui pra todo mundo ver. Sem preconceito, sem vergonha, sem medo de ser feliz. Você não tem que buscar a felicidade. Não se busca a felicidade. Encontra dentro de você, dentro de você. Vitalidade define o garçom, exemplo de motivação. Ganha a vida deixando um pedacinho dele pra todo mundo que passa por ali. Realmente ele transmite alegria. A gente dá gosto de ver ele trabalhando aqui. Todo mundo tinha que trabalhar com essa alegria que ele trabalha, que ele passa aqui. Entendeu? Tem gente que olha e vê, né? Até tira o sarro, né? Falando, caralho, o cara é louco, né? É nada, rapaz. O cara é uma benção. É um exemplo. É um exemplo de vida, esse rapaz. Nobre coração. Felicidade, como ele diz, são fragmentos que se juntam pra formar esse sentimento. Poder passar isso adiante é o que o torna melhor. E as pessoas conseguem sentir isso. Não é só você sentir. As pessoas têm que sentir isso em você. Porque essa recepção, essa energia, ela é recíproca. Quando você passa o bom, as pessoas sentem que é bom. Muito bacana, exemplo de felicidade, de alegria, de vida, né? Realmente, então, uma história muito inspiradora. E o Itamar disse ali no começo da reportagem uma coisa muito válida aí pra você de casa, pra todos nós, viu? Que felicidade nada mais é do que momentos que a gente vai colecionando durante toda a nossa vida. Então, saiba muito bem aproveitá-los, viu? Tchau, tchau!